Rapaziada, eu tô gravando aqui, mas acho que eu vou gravar lá do outro lado. Vou gravar do outro lado, é melhor. Ofei! Ai! 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 Isso! Boa! Boa do Paulinho! Se ganhou mais pra goia ali antes. Opa! Brilha! Próximo! Essa panela tá foda, hein, mostrão? Que legal! Tão voando, ganhando tudo. Ganhando, fio! Boa coisa da foda! Pessoal, a cansa é demais, ó. Acho que cansa, fio. Jogou só um e já era. Pessoal, não dá. Tô gordão e já cansei. Joguei só um. Joguei só um pouco. Nem corri e cansei. Empatei, fio. Perdi. Empate, sai os dois. Valendo. Valendo. Rapaziada, 10 minutos e 2 gols. Bora, bebezão. Saiu não, saiu não. Saiu não. Saiu não. Saiu não. Saiu não. Por quê, meu? Tá gravado, não saiu não. Gol. 1 a 0. Gol. 1 a 0. 1 a 1. 2, 2 a 0. 2. É ruim, não. Ai. Ai! Muito! Opa Leão, filho! Opa Leão, filho! Nossa! Aforro! 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 Então vai Alvio! Vai! 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 Aforro! 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 Vá! Aforro! Meu Deus! E se você ganhar? Estourou. Fio? Fio é para possibilidades. Mas dá para ganhar 50 a 50. Não, eu não sei. Lógico que é. Você vai ter uma aposição que eu sei. Não, isso aí eu não aposto. Eu não aposto. É, eu não aposto. Aí, eu vou dar um minuto para acabar. Apanhando com a porra aqui, ó. Tapando. Pegou na mão do Indário é gol. Não, não, não. Ah, não. O que que eu sei? Vou botar uma falta. Vou botar uma falta. É uma falta. Até agora eu não roubei nenhum. Não, eu estou falando para você. Seu time, fio. Falando pelo time. Meu time roubou ou foi o Diogo? Não, eu mandei na área, viado. O Diogo é seu time. Não, mas aí você está colocando muitas pessoas. Está me chutando, cara. Você está colocando muitas pessoas. Eu passei por você. Quer apostar um murro na cara? Aqui. Quer mostrar o vídeo? Quer apostar um murro na cara? Quer apostar? Vamos, vamos, vamos. Coloca aí. Coloca aí. Você vai vir aqui, fio. Você vai vir aqui. Coloca aí. Coloca aí. Coloca aí. Não, não foi nada, Dan. Não foi nada. Aquela lá do fundo, você nem ia pegar bola, viado. Você deu um tapa na minha garganta, você está louco? Eita porra. Eita porra. Eita porra. Vai ter mentido. E aqui. Olha a sua forma ridícula ainda. Eita porra. Você está por dentro da lateral. Ali na lateral foi para caralho. Ele não fez para mim. Não. Eu acho que foi no pede. Não, mas ele foi aqui. E aqui? E aqui? Não, e aqui? Vem aqui. Coloca aí. Mano, eu esfumei com a cabeça do bombom, caralho. Olha o seu chuparinho. Olha o seu pagapau. Tô louco. Começa o jogo! Próximo! Seca! Vamos... Go! A fala- Tego- Obrigado. Cuidado. Cuidado. Ui, é quase. Gol. A massa, bravo, pediu. Vai, vai, vai. Acabou, próximo. Dava pra ter ganhado essa, tava só água. Dava pra ter ganhado. Hoje, né? Ah, hoje, né? Assaljurela. Hoje tem gol do Ibamaia, Ibamaia. Aham. Fregou já. 1 a 0. Começou o beijão, irmão. Como é que é morado? Meu Deus, que porra é essa, viado? Que merda é essa, viado? Nossa. Que merda é essa, viado? Que merda é essa, viado? Foi aonde isso é? Meu Deus, o jurema não dá, viado. Não veste de risadinha não, não dá. Muito ruim, viado, muito ruim. Muito ruim? Muito ruim, não dá, não viado. Dois lances, você entregou o gol, dois gols. Meu Deus do céu, mano. Olha, Furão. Muito ruim, não é? Muito ruim, né? Dois gols e dois gols. Dois entregados. Tá carinho. Opa. Opa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Caralho, golaço, tio. Caralho, golaço, tio. Uia. Opa. Próximo. Opa. Opa. Tá porra. Opa. 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 1x1. 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 2x1. 2x1. 1x1. 1x1. 2x1. Opa furão O que foi? Aconteceu o furão? Oxi Meu Deus mano Só louco o Tele Ah porra Gol Tá quanto? 1 a 0? Acabou de jogar Seu louco Acabou de jogar Vai vai Acabou de jogar Gol 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 vai jogar furão o furão tá no gol agora 1 a 0 não vou nem falar não, não vou nem falar vai, vem pra lá não precisa ficar o meu aqui próximo próximo tá porra, golaço vai lá, vai pra cima vai, vai ixi, tocou tá te zoando, viado meu Deus, mano meu Deus, mano opa parou próximo peraí, peraí, peraí quer ir valendo um refri aqui não, quem perder paga é todo mundo junto quem perder paga todo mundo junto todo mundo junto os cara quer jogar todo mundo quer jogar é contra, todo mundo quer jogar não, ó peraí peraí, tem que ver se tem quem vai pagar aqui de vocês vocês vieram de Uber é, 7,50 já era vamos aí mas aí, acabar quanto? 8, sei lá não sei 10 virar 5, acabar 10 virar 7, acabar 14 10, tá bom 5, 5, 5 aí, aí, ó acabar 10 virar 5, acabar 10 5, 5, 10 valeu no quanto? 10 quanto? quanto? 10? não, mas vai 10 reais dar o dinheiro 10 reais 10 reais ó, 10 reais aí, ó quem vai pagar aqui é 10 reais eu pago mas é pra jogar não é pra brigar pra jogar você aí vai começar a perder e aí, vai jogar 10 reais quem que vai pagar você vai pagar, Diogo? ó, e aí, quem que vai pagar aqui? ó não, aí, ó é 5 contra 5 não tem reserva quem que é? é 5 então, então é 5 contra 5 não tem reserva os caras querem jogar aqui sem reserva sem reserva é 5 contra 5 é de igual é de igual e furão no gol então o furão não tá não tem reserva mostrão vai, peraí quem que é então? eu uso ele, ele e o tá, o resto não tá